Agora tem mais informações sobre estragos provocados pela chuva ontem à tarde, também no início da noite, em Divinópolis. Quatro pessoas ficaram presas dentro de casa depois que uma árvore caiu sobre ela. Dentre os moradores estava uma criança de apenas um ano e cinco meses. Veja aí a reportagem. Bombeiros usaram duas serras elétricas para cortar os galhos da árvore, que ficou atravessada na rua Monte Líbano, bairro Alinsuque, em Divinópolis. Moradores da região levaram um susto. O barulho foi muito alto, a gente assustou. Mas assim que eu ouvi o barulho, eu já sabia que a árvore tinha caído, porque ela não estava para cair a qualquer hora. A árvore atingiu parte do telhado da casa do Elton, que escapou por pouco. Estava na rua, tinha duas crianças na garagem, eu gritei para eles correm. Eu ouvi os estralos, eu pensei, vai cair. Eu gritei a sair da área, senão tinha atingido com telha. Moradores contaram que bastaram poucos minutos de chuva para a árvore cair. Foi somente a chuva mesmo, nem estava ventando tanto assim não. Foi mais devido à força da chuva. Os galhos da árvore também atingiram a rede elétrica e parte do bairro ficou sem energia. De acordo com o corpo de bombeiros, quatro pessoas estão na casa. A orientação dos militares é que elas permaneçam lá dentro até que todos os galhos sejam retirados. Por sorte, ninguém se feriu. A árvore quase atingiu esta casa ao lado, onde a dona Rosângela estava. Foi um barulho enorme, moço. Só escutei um barulhão, parece que foi pegando fogo no ciozinho e caiu em tudo. Eu estava dentro de casa, não cheguei a visualizar não. Mas quando a gente viu correndo, a árvore já estava no chão desse jeito, não bateu o carro, não teve nada. Simplesmente caiu. Moradores do bairro dizem que há tempos pedem que a prefeitura faça a poda da árvore, que segundo eles, já ameaçava cair. Já fomos no meio ambiente há cinco meses atrás, eles não dão sugestão. Nós fomos procurando eles que já estava, nós já tínhamos cisma disto. E não resolveram? Não, não resolveram não. Inclusive, essa semana a gente mexeu outra vez, né? A gente está preocupado com essas árvores de grande porte aqui na rua, né? Com... em frente às casas, em frente... tem muita gente, morador, né? Criança, igual essa aqui, essa casa tem. Aí eu assustei demais. Mãe da árvore. E a gente observa que ela estava comprometida. Pelas imagens aqui já dá pra ver, ficou muito clara. Os galhos aí não, os galhos estão ótimos, mas a base dela, olha aí. Toda podre. Toda podre. Não vê nem raiz nenhuma. E segundo os bombeiros, nem ventar, ventou praticamente. Só chuva. Agora imagina se venta mesmo. É impressionante isso. A moradora diz que a árvore foi cortada pelos bombeiros, a energia elétrica ainda não foi religada. De acordo com a CEMIG, o serviço lá vai voltar ao normal até às 5 horas da tarde. Até às 5 horas da tarde, de acordo com a CEMIG, será feita a religação. A defesa civil também vai lá na casa pra avaliar a situação do imóvel e fazer a limpeza do local. E a pergunta que nós fizemos para a prefeitura e que não foi respondida é por que não foram lá cortar a árvore. Essa não foi respondida. E aí poderia ter acontecido uma tragédia. E a gente fala sempre aqui sobre prevenção. A defesa civil até de Divinópolis tem feito um trabalho bacana. Tem alguns trabalhos sendo feitos, como por exemplo no Rio Itapecerica. Outro dia o pessoal estava visitando algumas áreas. Fizeram também limpeza de bueiros. Ok, mas as árvores. Tem muita árvore quase caindo. Tem muita árvore que se der um vento mais forte vai pro chão. E se essa árvore cai, olha aqui. Essa imagem aí diz tudo. Completamente comprometida. Não aguenta. Olha o tamanho da árvore. E segundo a moradora, há 5 meses eles falaram isso. Essa semana, novamente, e a resposta? Vamos esperar um pouquinho. Quem sabe a prefeitura ainda vai responder por que o problema não foi resolvido antes. Esperou acontecer. Depois que acontece a tragédia, aí não adianta. Ah, mas que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Não tem equipe, que não sei o quê. Que é difícil. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.